Eu comecei a me relacionar bem jovem, 14 anos, com um rapaz aqui, outro ali, por conta de um trauma de infância mesmo. E aí eu tive um relacionamento mais sério, foi muito conturbado, onde a pessoa falou pra mim que se eu não fosse feliz com ela, não seria feliz com mais ninguém. E aí depois disso acabei terminando, foi onde eu conheci o Vitor. Eu conheci a Bruna através das redes sociais e da primeira vez que eu vi ela, eu me apaixonei, porque outras meninas que eu já tinha ficado, não foi a mesma coisa que quando foi com ela. Quando eu conheci ele, ele tinha 17 e eu tinha 15 anos e ele cantava funk e eu não gostava. E aí eu comecei a fazer o que? Ele sai pra cantar, vai pra baladas, eu não posso, meus pais não deixam. Então eu vou começar a mentir pros meus pais. Desde o início eu cheguei nela e falei, ó, vamos fazer um combinado. Só eu vou ficar com você e só você vai ficar comigo. E ela topou. Bem no início mesmo do nosso namoro já começou as brigas pelo fato dela ter um ciúme doentio. Começou a acontecer o que acontecia nos meus antigos relacionamentos. Eu comecei a ter muitos ciúmes, eu via coisas onde não existia, né? Todo lugar que a gente ia era briga, poderia ser aniversário de criança, da família, a gente discutia. Sempre tinha discussão porque eu falava, ah, você tá olhando pra essa moça, ah, você tá desejando essa pessoa. Ao ponto de eu não poder nem olhar pro lado, que ela falava que eu tava olhando pra outras mulheres. Então eu comecei a pisar em ovos, eu não vivia mais pra mim. Eu já passei a viver pra ela, porque eu queria agradar ela de todas as formas. Realmente, ele andava olhando pra frente, ele não olhava pros lados porque ele tinha medo. Porque eu era muito brava, muito agressiva e se não era do meu jeito, aí a gente brigava. E nós ficamos com essas brigas, com esse ciúme dela, durante muito tempo. A mãe dela até falava, meu, vocês parecem o Tom e Jerry, porque vocês brigam muito. E o que acontece? Quando a gente não tava junto, ela me ligava, ela mandava mensagem, ela queria estar perto, ela queria estar perto. Falava que tava com saudade, só que quando eu chegava perto dela, da casa dela, ela arrumava algum motivo pra discutir, pra brigar, e ela não deixava nem encostar nela. Era briga, era agressões verbais, física, eu já cheguei a dar várias vezes tapas na cara dele, né, por conta de ciúmes. Nós namoramos, né, e noivamos. E aí eu descobri que tava grávida, contei pra ele, a gente contou pros nossos pais, e aí nós nos casamos. Aí eu pensei, né, não, agora sim, poxa, agora o meu sonho de verdade vai se realizar, porque eu vou ser mãe, né, eu vou ter um marido, eu vou ter uma casa, aquilo que eu sempre sonhei. E aí eu pensei, não, agora vai dar tudo certo, porque a gente é muito novo e tal, a gente é infantil, então a gente vai amadurecer mais, agora com o filho, eu acho que ela vai amadurecer mais, vai conversar mais, a gente vai ter mais diálogo. E aí quando nós nos casamos foi bem difícil, porque eu queria tudo do meu jeito, eu continuava aquela mesma pessoa, né, porque depois disso eu tive depressão pós-parto e cada vez era um problema pior. E eu pensava, não, vai dar certo, é só uma fase, a gente vai passar, e não passava. Quando eu namorava com ela, eu ia pra casa dos meus pais e ficava em casa, tranquilo, só que casado não, eu trabalhava e eu não tinha desejo, não tinha prazer nenhum de vir pra casa, porque quando eu chegava em casa eu sabia que a gente ia viver aquele verdadeiro inferno. E quando eu saía era de mãos dadas, nas redes sociais era sempre, ah, eu te amo, né, assim, da minha parte, eu te amo, você é tudo pra mim, mas a gente vivia de aparências, porque só quem passava dentro de casa, né, eu, ele e meu filho, sabia o que era de fato, que era uma vida, um lar destruído. Tudo era motivo pra discussão, pra ela, pra brigas, então teve um dia que marcou muito a nossa história, porque ela disse pra mim assim, ó, se você dormir hoje eu vou pegar uma faca e eu vou te matar. Ele tava com meu filho no colo, e aí ele já ficou bem assustado, porque eu era muito agressiva, e eu peguei o nosso filho, ele tinha seis meses, era um bebê, joguei ele na cama e fui pra cima dele e rasguei uma polo no corpo dele. E aquilo ali mexeu comigo, porque eu falei, olha o relacionamento que eu tô, porque eu tava dando o meu tudo pra uma pessoa, tava fazendo de tudo pra agradar ela, pra vê-la feliz, e ela não fazia um terço do que eu fazia pra ela. E ali quando eu olhei aquela situação, né, que eu vi ele assustado, eu vi o meu filho assustado olhando pra mim, eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida, né? Pelo fato de eu gostar muito dela, então passava muitas vezes na minha cabeça desistir, porque ela mesma falava pra mim, ela falava assim, ó, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Eu pensava comigo, não, eu não vou, eu não vou desistir da minha família. E pra mim não perder ela, eu continuava nesse relacionamento. Eu me sentia assim, a pior das piores pessoas, e eu falei, aí eu já sei o que eu vou fazer pra resolver essa situação. Eu vou matar o meu filho, eu vou me matar, e ele vai ficar livre pra poder casar com uma pessoa que de fato ele merece. Foi quando eu falei pra ele que eu ia me matar, né, que eu ia me matar, porque eu não tava mais aguentando, e aí foi quando ele foi às palestras. E eu já conhecia as palestras, mas eu nunca quis ir, só que quando eu comecei a sofrer tanto dessa forma que eu vinha sofrendo, e então um dia eu tomei uma decisão, tomei uma atitude de ir até as palestras, reconheci que eu precisava, e ali eu comecei a ir. Eu comecei a ouvir, comecei a entender, e comecei a praticar. E através das palestras, eu deixei de priorizar a Bruna, e comecei a cuidar de mim mesmo, comecei a olhar pra mim, comecei a me valorizar. Quando ela vinha procurar alguma discussão que eu via que não tinha motivo, mas ela queria brigar, ali eu já não dava crédito mais pra que ela vinha falar. Então eu já ficava mais calmo, já conseguia mais me controlar. Já teve vezes de eu chegar a trancar ele dentro de casa, eu falei, você não vai sair, você não vai pra palestra, você não vai. E ele mesmo assim ia lá, pegava a chave, ia, ele às vezes sentava, falava, vamos conversar, vamos resolver assim, porque tem que ser conversado. E isso foi me chamando a atenção. Eu falava, poxa, mesmo brava, porque eu queria brigar, eu queria que ele desse risado, eu queria que a gente tivesse uma discussão feia. Não, eu poderia falar o que fosse pra ele, e ele tava ali, tranquilo, calmo, por mais que por dentro, às vezes ele poderia estar chateado, mas não, ele ficava tranquilo. E de fato, ele deixava eu falar, 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 e depois ele vinha conversar. E através da minha mudança, do meu comportamento, eu fiz um convite pra ela, e ela aceitou. Aí eu fui mais assim, mais aberta, quer saber, ó, eu vou, eu vou vir, e eu vou começar a praticar. Não custa tentar, né, vou tentar. E aí, eu falei, quer saber, agora eu vou mudar. Eu vou começar a mudar, eu sei que não vai ser fácil, mas eu vou mudar. Foi bem difícil, porque quando a gente é orgulhosa, é muito difícil a gente dar o braço e torcer. Mas, nada é impossível, quando você ama uma pessoa, você faz de tudo por ela. Eu comecei a ver, ela é uma pessoa mais carinhosa, mais atenciosa. A gente passou a ter diálogo, que a gente não tinha diálogo. Então, eu fui vendo uma nova Bruna. Participando das palestras, eu fui conseguindo me curar, né, tirar os traumas de dentro de mim, tirar os ciúmes, porque era algo que não existia, eu vivia uma fantasia. Ela passou a confiar na minha palavra, e a gente foi mudando de pouco em pouco. Através dos ensinamentos, conforme nós estamos colocando em prática, o nosso casamento foi restaurado. E hoje eu vejo o quanto valeu a pena participar das palestras, lutar pelo meu casamento e não desistir da minha família.